Fred Rodrigues se reuniu na manhã desta segunda-feira, pós-primeiro turno, com vereadores eleitos do PL. A primeira reunião no diretório do partido foi para traçar os próximos passos até o segundo turno, no dia 27 de outubro. Ficamos muito felizes porque a gente não adaptou o discurso, continuamos com o discurso sólido de entregar para a Goiânia uma gestão eficiente, uma gestão livre de conchavos políticos, de acordões, justamente porque a gente acha que Goiânia merece uma gestão técnica para tirar ela desse buraco. Fred Gustavo Rodrigues da Cunha tem 39 anos e já atuou como empresário e comunicador. Natural de Goiânia é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Fred entrou na política em 2018, quando se candidatou a vereador por Goiânia, mas não foi eleito. Em 2022, foi eleito deputado estadual, mas teve o registro de candidatura cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral devido às supostas irregularidades na prestação de contas das eleições de 2020, quando concorreu ao cargo de vereador da capital. Segundo o TSE, o candidato do PL recorreu da decisão. Dessa vez, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fred conquistou a ida para o segundo turno para disputar a cadeira de prefeito da capital com 31% dos votos. Pouco mais de 271 mil eleitores apertaram o número 22 em Goiânia. Não posso dizer que eu fiquei surpreso, nem mesmo nossos eleitores. Acredito que se tem uma lição que a gente pode aprender dessa eleição, é que essas pesquisas realmente não estão confiáveis, precisam ser revistas. Pesquisa me colocando com 17 pontos, cerca de 4, 5 dias antes do primeiro turno, e aí abre a urna eu tenho 31. Então tem alguma coisa muito errada aí, e se está errado, com certeza nos prejudicou. Eu tenho certeza que muitos eleitores talvez pensaram que a gente não teria chance justamente por causa dessas pesquisas. Fred vai disputar o segundo turno com Sandro Mabel, do União Brasil, que recebeu 27% dos votos válidos. Pouco mais de 190 mil eleitores digitaram o número 44 em Goiânia. A população, independente do partido, da cor partidária, isso já foi tudo no primeiro turno. Agora é decidir, por isso que é bom ter dois turnos, agora vai decidir quem vai gerir a cidade que você mora. Você vai decidir se você quer uma cidade com uma pessoa que tem experiência e consiga arrumar os problemas e crescer a cidade, ou se vai colocar uma pessoa que é nem experiente. A campanha de Sandro Mabel é apoiada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Nesta segunda-feira, o candidato se reuniu em uma produtora com a equipe de marketing para alinhar as estratégias para o segundo turno. Mabel tem 65 anos de idade, é formado em administração de empresas, também é pecuarista e desenvolve atividades no ramo imobiliário. Na política, foi deputado estadual por um mandato e exerceu o cargo de deputado federal por 20 anos. Em 2019, o empresário assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Em 2020, também passou a presidir o Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Eu fiz uma opção, desde que eu tinha 13 anos de idade, de administrar, de gerir negócios, de aprender a mexer com muita gente, montar equipes, desde os 13. Então, tem 52 anos que eu faço isso. Por isso que o governador me buscou e pediu que a gente viesse para ajudar a dar um jeito em Goiânia. Sandro Mabel e Fred Rodrigues disputaram o cargo para a Prefeitura de Goiânia no primeiro turno, com outros cinco candidatos. Faltando 20 dias para o eleitor voltar às urnas, ambos garantem que não vão buscar apoio político ou de outros partidos, mas sim do próprio povo. O apoio que eu quero é o da sociedade. Claro, eu respeito o mundo político, respeito muitos vereadores, muitos já me ligaram, mas o que a gente propôs desde o começo, e a gente vai continuar trabalhando isso, não vou desviar meu rumo, porque Goiânia merece uma gestão técnica, eficiente e competente, é justamente de pessoas que têm o interesse de colocar o bem comum acima do bem particular. Nós vamos conversar diretamente com a população. População, para mim, a partir do dia 1º de janeiro, quando uma pessoa chegar com um filho doente no posto de saúde, eu vou ter colocado os médicos lá e não vai perguntar se ele é de direita, de esquerda, disso ou daquilo, não. Ele é uma pessoa que mora em Goiânia, e nós vamos atender todos que moram em Goiânia.